Como é que é o hino? A lula, a garrafa, a amém! Ó Quantas bênçãos, quantas são Recebidas da divina mão E depois? Uma a uma E depois? Uma Uma a uma? Diz as? Uma a uma E depois? Há de ver surpreso Lembra do final? Há de ver surpreso Quanto? Quanto? Deu